Aí ele vai e fala da fundação, e aí me permita, amigo, nossos amigos e amigas de casa, eu quero dizer, olhando no teu olho aqui, prefeito, olhando nos seus olhos agora aqui, eu quero te dizer uma coisa, quando você for falar, eu não estou aqui defendendo o Laurinho, não estou aqui defendendo a fundação, principalmente não estou aqui defendendo irregularidades. Se a fundação Lauro Costa Falcão cometeu irregularidades, ela tem que ser punida, todos os envolvidos têm que ser punidos, mas quando você, prefeito, olha aqui no meu olho agora, olha aqui para mim e ouça o que eu vou lhe dizer, quando você for falar da fundação Lauro Costa Falcão, lembre-se que você tem um suplente dentro da Câmara que assinava tudo isso, era o dono da caneta, está lá as assinaturas dele. dentro da Câmara de Vereadores, esse suplente é líder de governo, líder da bancada, porque o outro é líder do prefeito, esse é o líder da bancada, da sua bancada, lembre-se que tem na sua gestão um secretário que era do alto escalão da fundação, lembre-se que o seu vice-prefeito, era vice-presidente ou era advogado da fundação, o vice-prefeito? Eu acho que era do jurídico, era do jurídico, e mais uma meia dúzia de pessoas que estão aí na sua gestão fizeram parte da fundação. Com quem está hoje, prefeito, a maioria dos componentes dessa fundação criminosa, que o senhor falou há cinco ou dez vezes no programa de sábado? Aonde está hoje o núcleo dessa fundação criminosa? A maior parte deles está com quem hoje? Com o ex-prefeito Lauro Falcão ou com o senhor na sua gestão? Responda ao povo! Hipócrita! E responde ao povo, demagogo! Responde, demagogo, ao povo, fala, vai para a rádio de titio e fala, toma coragem, toma coragem e vai lá nos microfones de titio, de preferência no jornal, vá no jornal e diga, Aonde está hoje? Onde está hoje o núcleo da fundação que você critica, que você disse que é criminosa, fraudulenta, que fraudulou contratos? Me responda a essa pergunta se você tiver coragem. Esses membros, as cabeças da fundação estão em que grupo político hoje? No do ex-gestor ou no seu? Fala para o povo, Jacu, e pensa que o povo quer saber.